Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eita danada Tereza! Acabou demais isso! Espera ai! O que a gente vai dar para dar uma chameira? Me dá logo um beijo! Nossa, foi agora! Não deve dar! O que Gota Serena foi isso? Marquinhos! Eita danada! Eu estava sonhando com Tereza me beijando! Tu tá joio! Eita Gota Serena! Marina está aí braba ali! O que que está acontecendo? Ô Marquinhos! Tu já ouviu falar no beijo selvagem? Eita Gota Serena! Já ouviu se tu quer me dar um é? Eu quero lhe dar um não, mas eu quero lhe dar vários! Eita! Eu posso começar a lhe dar? Entendendo! Depois pode começar! Aviso que agora vai ser um som irrealmente também! Eita Gota Serena! Não quero lhe dar!